Estamos começando aqui mais uma sessão livre do Eman Park e a gente tem como tema essa sessão livre aqui se chama Ecologia Urbana e Foques Contemporâneos. Eu gostaria de agradecer a presença do público e em seguida eu vou fazer uma breve explicação sobre o tema dessa sessão e vou apresentar os participantes, os apresentadores. Tá bom? Então vamos lá. Bom, até recentemente era consensual que o planeta vivia o período quaternário da era sinozóica da época do Holoceno. Em 2000, Eugene Storm e Paul Crutzen cunharam o termo antropoceno para definir o atual momento. A expressão pretende simbolizar a força, a abrangência e o impacto da ação humana na Terra. O vertiginoso crescimento populacional e novos e grandiosos fluxos de matéria, energia e informação, além de inovadoras tecnologias, procedimentos, etc., alteram ciclos biogeoquímicos, lançam gases de efeito estufa de forma vertiginosa, contaminam influentes, produzem resíduos, ameaçam a biodiversidade em escala jamais presenciada. A atribuição de responsabilidade pelos impactos ambientais, evidentemente, recai diretamente sobre o ser humano, suas ações e comportamentos. Vale lembrar que a cidade, provavelmente sua obra mais evidente, concentra grande parte das causas e consequências das alterações ambientais e, possivelmente, das mudanças climáticas. Entretanto, as cidades, precisamente devido às densidades e diversidades de suas populações humanas, são também os lugares onde as soluções devem ser desenvolvidas. O tema linearidade, processos e práticas em arquitetura e urbanismo, proposto para o Encontro Nacional Damparque, é oportuno no âmbito da ecologia urbana, pois atrai interesse para situações em assertividade, tensionamentos ou transições políticas, sociais, econômicas, culturais e ambientais, particularmente no contexto das cidades. A presença de sessão livre será composta de experientes docentes e pesquisadores de universidades do âmbito público e privado, com vivências acadêmicas e profissionais diversas. A variedade de assuntos e as escalas de análise de cunho ecossistêmico trazem riqueza de informação e oportunidades de debates. Eu vou apresentar aqui rapidamente cada um dos autores, urbanismo ecológico na América Latina, professora Marina Corrêa, a quem eu já agradeço a presença, a difícil arte de experimentação ético-estético do urbanismo ecológico, professor José Almir Farias, da Universidade Federal de Ceará, professora Angélica Alvim, do PT Gal da FAO, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, água como fator de resiliência, uma narrativa para as águas urbanas, professor José Riper Cois, que é do Praurbi, do Pais Arque, da Universidade Federal de Santa Catarina, o Ricardo de Geroni, que é também lá do Pais Arque, da Universidade Federal de Santa Catarina, Metabolismo Urbano e Leis de Escala em Cidades, professora Eugênia Almão Kuh, da Faculdade de Arquitetura, da URGS Federal de Rio Grande do Sul, pelos diretores em meio ambiente nas cidades amazônicas, professor José Júlio Lima, PT Gal da FAO, Universidade Federal do Pará, e eu, James Miyamoto, corto nos urbanos categorizações. Então, feito essa apresentação, eu vou pedir para a professora Marina começar a apresentação. Eu vou descompartilhar aqui a minha tela, estou perdido aqui, mas como é que eu descompartilho aqui a minha tela? Já me descompartilharam, não é? Então, professora Marina, podemos fazer a apresentação? Eu vou só fazer uma apresentação dela. A professora Marina é arquiteta pelo The City University of New York, é mestre em arquitetura pela Harvard University Graduate School of Design, é doutora pela FAUUSP e é professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A apresentação dela é sobre urbanismo ecológico na América Latina. Obrigado, professora. Olá, boa tarde a todas. Muito obrigada, professor James, pelo convite e aos demais colegas por a gente compartilhar essa mesa. É um prazer enorme poder ouvir vocês, eu estou curiosa para ouvir os desdobramentos, que eu acho que, no fim, a gente está todo mundo falando de uma mesma coisa, mas com recortes distintos. A minha apresentação vai falar sobre essa publicação chamada Urbanismo Ecológico na América Latina, que foi concluída em 2019, após muitos anos de um trabalho de editoração conjunto, é um trabalho do qual eu sou co-editora, junto com Moussin Mostafavi, Garrett Doherty, Ana Maria Duran e Luiz Valenzuela. Então, é um trabalho que, ele é um livro que eu acho que tenta dissolver a autoria dos projetos em certos recortes temáticos. E eu vou comentar um pouco também alguns conceitos que estavam ao redor dessa formulação do urbanismo ecológico, que são contemporâneos, e também comentar brevemente alguns dos projetos que eu acho que são mais emblemáticos do que tem expressividade aqui no nosso contexto também do Brasil. O urbanismo ecológico é uma iniciativa da Harvard University Graduate School of Design, que entende o projeto como uma síntese capaz de conectar a ecologia e o urbanismo. Ele produz e propõe a revisão de métodos imaginativos e práticos para abordar as mudanças climáticas e a sustentabilidade do entorno urbano. O urbanismo ecológico entende a ecologia como um projeto ético e político, que abarca o meio ambiente, não apenas como realidade física, mas também sob o aspecto das relações sociais e da subjetividade humana. E esse último recorte, que é a inserção da subjetividade como produção de imaginário e desdobramento humano, é muito importante e potente de a gente atentar dentro do que é, porque são muitos os entendimentos sobre o que é a ecologia, são muitas as abordagens. E o urbanismo ecológico é uma proposta que sai do ambiente teórico de Guatari, a ecosofia, as três ecologias. Então, eu vou buscar, ao longo também dessa apresentação, evidenciar um pouco essa inflexão que insere o comportamento social e a subjetividade dentro do que a gente entende por ecologia. O livro reúne profissionais, teóricos, economistas, engenheiros, artistas, formuladores de políticas, cientistas e até mesmo especialistas em saúde pública. Existe um desejo nesse projeto de criar uma rede transdisciplinar que engloba o urbano, não só sob o ponto de vista das disciplinas tradicionalmente envolvidas com o planejamento urbano. E o livro que foi iniciado através de conferências em 2009, 2008 para 2009, eu acho que passado um período de, talvez, assentamento do que foram as teorias ambientais do final do século XX, o urbanismo ecológico surge no final da primeira década do século XXI a partir de uma série de conferências organizadas em Cambridge, Massachusetts, pela Universidade de Harvard. E esse, então, é uma iniciativa que, na origem dela, conta com essas contribuições multi-autorais. E essas conferências, elas foram também acontecendo ao redor do mundo conforme a publicação foi difundida e traduzida. Ela foi traduzida para o português e para o espanhol em 2014. Nesse momento, a gente organizou, eu participei também como curadora dessas conferências em São Paulo. Então, muito do conteúdo que está dentro dessa publicação do urbanismo ecológico na América Latina vem desses eventos que foram organizados em 2014, 2015, 2016. Em 2016, houve uma nova edição do livro, do livro original de 2009, na qual alguns projetos foram também adicionados. Então, ele já tem uma... ele passa por um processo de revisão. Houve um workshop que foi bastante importante, que reuniu uma reflexão mais voltada para a América Latina sobre esses desdobramentos teóricos e projetuais em 2017. E, em 2020, a gente, de certo modo, retoma a conversa aqui no contexto do Brasil com a exposição Urbanismo Ecológico 2020, que ainda está à mostra no Museu da Casa Brasileira, que ela, na verdade, abria exatamente um ano atrás, bem no momento da... No dia seguinte, eu acho que o fechamento da cidade de São Paulo se deu no dia 16 de março. A exposição tinha prevista a abertura para o dia 18 de março de 2020. Ela foi inaugurada no final do ano passado e ela ainda está lá para quem puder visitar. Então, o que eu acho importante falar sobre essa publicação é que ela é extremamente abrangente e inclusiva de muitas metodologias de prática do que se entende por urbanismo ecológico. E eu acho que, ao lado dela e em diálogo com ela, eu acho importante também comentar sobre a publicação Landscape Urbanism, que surge no mesmo ambiente acadêmico por Charles Waldheim, que também é uma publicação que tem essa ambição de síntese, de reunir discursos que estavam já sendo formulados e debatidos e direcionar os diálogos com uma certa clareza. Então, essas publicações são, de certo modo, criticadas por elas abarcarem sob nomes que têm um peso muito forte. Diversos discursos que já estavam se formando em vários outros contextos e vários outros países. Então, eu acho importante a gente também considerar essa missão que a organização de certos temas vem a ter e o direcionamento que isso inflexiona, eu acho que é também muito importante de ser reconhecido como uma contribuição coletiva e não como um projeto autoral. O Landscape Urbanism traz os conceitos de infraestrutura, de gestão de água, biodiversidade e atividade humana num certo foreground de um entendimento que trata a paisagem mais como um ambiente de fluxo e movimento não estático. E, nesse sentido, essas funções não estáticas do ambiente urbano se tornam fundamentais numa releitura do que a gente considera como urbanismo tradicional. Talvez o que a gente associa, oriundo ao movimento moderno, eu acho que esses discursos inserem, no caso do Landscape Urbanism, esse enfoque das forças e dos fluxos, no caso do urbanismo ecológico, a dimensão das relações sociais, da subjetividade humana e tudo isso servindo para ampliar o nosso entendimento sobre o que no final do século XX é entendido como um ambientalismo mais voltado para os recursos ambientais verdes, que inauguram a evidência de um planeta Terra em estado de catástrofe. Eu acho que tem essa noção de uma ruptura com um comportamento que resulta numa condição urbana catastrófica. Ela é narrada do ponto de vista ambiental no final do século XX e eu acho que ela chega nos países, principalmente da América Latina, como um projeto de reconciliação, um projeto de reconciliação com um histórico de desenvolvimento urbano extremamente desigual. Nesse sentido, eu considero o urbanismo ecológico muito importante para a América Latina nessa dimensão social, porque eu acho que um dos grandes legados desse processo de urbanização moderna e acelerada é justamente a exclusão e o resultante de condições periféricas muito agravadas e talvez invisíveis. Então, quando a gente começa a se aproximar da América Latina para avaliar como que essa ordem de projetos espalhados pelo mundo, quais são as evidências, uma das principais proposições dessa publicação foi o olhar para esses processos de limiares e bordas, que até foi uma das principais mesas da conferência de 2014, que eram os urban fringes, a gente entender essa relação entre o centro e a periferia como um projeto de visibilidade e também de medição, que a gente foi muito conversado a falta de mecanismos de medição do impacto desses processos nessas zonas de borda da cidade e como nesse processo de adensamento e crescimento a gente já começa a ter uma espécie de novas centralidades, em que a própria distribuição, o próprio entendimento de periferia, ele fica obsoleto, no qual essas regiões elas não são mais entendidas como fora do urbano, mas como novas centralidades. Então, essa necessidade de viabilizar ou visibilizar esses processos de exclusão e esses processos de crescimento não atendido ou invisível, foi uma das principais pautas do urbanismo ecológico na América Latina. Uma outra questão fundamental tem a ver com os processos participativos. E eu acho que hoje, talvez seja muito mais, passados talvez mais de dez anos, acho que tem muitas das reflexões que a gente faz hoje sobre o urbanismo ecológico, que parecem óbvias e já muito decifradas, mas que eu acho que, nesse entendimento, um pouco sobre a genealogia desse argumento, se a gente puder entender o urbanismo ecológico como um argumento, a gente ressalta essas nuances e talvez isso seja algo... Eu estou aqui falando de um discurso também estrangeiro, uma formulação de um discurso em um contexto que não é o nosso. Então, essa missão de participação no sentido das colaborações entre as disciplinas, entre as comunidades e a possibilidade de políticas de aproximação entre as comunidades. É entendido que as políticas públicas elas acontecem de um modo bastante desvinculado dessas ações comunitárias e também uma das questões centrais nos debates do urbanismo ecológico na América Latina é quais são os mecanismos de aproximação entre esses processos que se dão de maneira mais desconexa ou pontual e como que isso pode ser implicado na elaboração de políticas públicas. Por isso, também, essa dimensão transdisciplinar é muito importante. Eu vou apresentar aqui algumas breves imagens. Como sou de tempo... Alguém sabe dizer? É, você está mais ou menos uns 14 minutos, mas vai lá. Tá bom. Vou rapidinho. Peraí. Tá bom, não. Fica tranquilo. Share screen. Estão vendo? Tá. Bom, então, aqui estão os dois, as duas publicações, a publicação original e a publicação de 2019. Esse é uma... Foi um dos simpósios, talvez meu momento favorito, o discurso do professor Francisco Futh Hartmann, falando sobre essa necessidade de voz política, né? Uma cidade muda, não muda. Isso foi no arquivo histórico da cidade de São Paulo. A exposição do Museu da Casa Brasileira, que está ainda valendo para quem puder visitar em algum momento. E essa é a única imagem que aparece nos dois livros. E eu gosto muito dessa imagem, porque eu acho que ela faz essa síntese da catástrofe de uma forma bastante direta. essa imagem é do The Canary Project, de Suzana Saylor, e cruza os dois livros. E, por último, só trazer atenção para esse projeto, que é o projeto do Hidroanel, do Grupo Metrópole Fluvial, que eu acho que é o projeto mais importante do livro e talvez um projeto que tenha também tido bastante protagonismo na formulação do urbanismo ecológico em 2008. Projeto resultante do trabalho do Grupo Metrópole Fluvial na Universidade de São Paulo, dirigido por Alexandre Delijaykov. E ele propõe um círculo, de um perímetro infraestrutural navegável ao redor da cidade de São Paulo. E o que é muito interessante é que essa infraestrutura hídrica ela já existe. O Hidroanel ele propõe uma série de portos, portos de... que têm funções de tratamento de resíduo e também de facilitar os processos de transporte fluxo. da cidade. Esse projeto também é um projeto do livro muito importante, porque ele fala um pouco dessa aproximação do comunitário às políticas públicas, coordenado pelo professor Nelson Brissac, Grupo Zé L e Vórtice, em Jardim Pantanal, e também da necessidade de aproximação tecnológica, e a inserção de laboratórios em loco que possam desenvolver junto com a comunidade e através de diálogos. Esse é um projeto também que eu acho muito emblemático do ponto de vista do desenho, a força do desenho, a inserção de um equipamento público numa região periférica em Natal, feito pelo escritório Herzog e Demirão. E, para terminar, o projeto do Nono Ramos, Iluminar e os Terreiros, que eu acho que deixa a gente com, talvez, um pouco essa inflexão poética da necessidade de um entendimento de ecologia como algo de atores múltiplos e de participação e troca. Então, com isso, eu concluo a minha apresentação. Muito obrigado, professora Marina. Muito obrigado. Com isso, então, a gente vai ter a apresentação do professor José Almir Farias e professora Angélica Alvim. Professor José Almir Farias, ele é arquiteto urbanista pela FAU-MB, Universidade Brasília, mas de urbanismo pelo PRA-URB da UFRJ, doutor pela Université de Paris VIII, pós-doutor pelo PRA-URB e pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, é professor associado do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Ceará, do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura, Urbanismo e Design, do Programa de Pós-Graduação em Avaliação de Políticas Públicas e do Mestrado Profissional em Avaliação de Políticas Públicas. A professora Angélica Alvim é arquiteta e urbanista pela Faculdade Belas Artes de São Paulo, é mestre e doutora pela FAU-USP, é professora titular e atual diretora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, é docente do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura da Universidade Presbiteriana Mackenzie, já tendo sido coordenadora do programa, foi presidente da ANPARC e a apresentação deles é a Difícil Arte de Experimentação Ético-Estética do Urbanismo Ecológico. Por favor, professor José Almir e professora Angélica, por favor. Obrigado. Agradecendo o convite, vou participar desta sessão. Combinamos eu e a Angélica que eu apresentaria, vocês estão vendo? Sim, sim. Muito bem. Então, agradecemos o convite e eu já vou dizendo de abertura que não sei se eu vou pedindo desculpas à Marina pelo meu olhar meio pessimista em relação ao urbanismo ecológico, não é? Na verdade, esse trabalho que surgiu para ser apresentado na sessão livre, ele vem de um pós-doc junto ao PPG ao Mackenzie e com uma parceria com a professora Angélica Alvim, em que, em determinado momento, participando de um projeto de pesquisa da professora Angélica sobre urbanização e assentamentos precários em áreas de APA, nós começamos a estudar um caso em Fortaleza, que é o projeto de urbanização do Rio Cocó. uma área extremamente importante para essa cidade, para a capital cearense, é a maior bacia hidrográfica, afetando diretamente 40% da população da cidade e responsável por 65% a 70% da área verde ainda existente no município. Então, para a cidade é um projeto importante. Oi? Se você puder botar em tela cheia que está reduzida, se a gente está vendo só parcialmente isso, para melhor. Ok, obrigado, desculpa. Não, obrigado, eu que tinha esquecido esse detalhe. Então, essa é uma abertura rápida do projeto, eu não vou poder me estender sobre o projeto de urbanização levado a cabo pela professora Angélica, porque o tempo é muito curto e eu vou me deter nessa experimentação que eu fiz com o projeto do Rio Cocó, de urbanização do Rio Cocó, que é um projeto que veio a reboque do PAC-2 naquele momento onde se falava em novo desenvolvimentismo, em que foram dispostos muitos recursos do governo Dilma para os municípios e estados e esse projeto foi executado dentro desse panorama e se estendeu a definito, porque mesmo com os recursos recebidos foi muito difícil ter executado tudo o que se pretendia. E eu proponho na leitura do projeto uma seguinte estratégia metodológica. Eu recupero algum desses livros mais importantes que a gente tem usado para estudar o chamado urbanismo de cúnio ecológico sustentável. Eu poderia destacar várias obras, mas, enfim, tem algumas aí, inclusive essas duas últimas comentadas já na apresentação anterior. E, a partir daí, eu tiro aquilo que está um pouco presente em todas essas obras, princípios éticos e estéticos. De um modo geral, desde que se fala em urbanismo, cidades sustentáveis, cidades ecológicas, prática urbanística ecológica, se lança princípios éticos e estéticos. E eu escolhi três desses princípios, bastante recorrentes, e apliquei numa leitura de avaliação do projeto do Rio Cocó. Seriam eles, as cidades são partes do mundo natural, uma rede de desenho verde sensível ao ecológico e uma ecologia política para o mundo desigual. Então, esse princípio de cidades como parte do mundo natural, a gente sabe, aquela ideia de que as cidades devem ser vistas como ecossistemas, são habitat, dentro onde a natureza está presente, não há uma dicotomia. Então, portanto, a chave é pensar nessas atividades humanas articuladas à natureza. O que a gente encontrou na avaliação do projeto do Rio Cocó? Através da leitura dos documentos, da própria produção e divulgação do material feito pelo governo do estado do Ceará, porque foi um projeto do governo do estado. O que a gente entendeu desse princípio é completamente posto à margem. Na verdade, toda a intenção, digamos, dita sustentável foi no sentido de controlar as enchentes para, digamos, proteger a população, através de controles artificiais, tipo barragens, dragagens, sem nenhum tipo de reposição ou recomposição paisagística, numa lógica conhecida aí dentro da literatura como de urbanização desnaturalizada. é um princípio que realmente não foi cumprido, digamos assim, dentro de um discurso posto pelos elaboradores do projeto. O segundo princípio seria uma rede de desenho verde sensível e ecológico. Esse princípio reivindica o processo de design ecológico, ou seja, um design, um desenho urbano em que se restaurem ecossistemas, se desenvolva novas formas de construir, de se fazer um ambiente construído, buscando uma conexão entre equilíbrio ambiental e qualidade de vida urbana. Para resumir bem rapidamente o que seria esse princípio. Como é que a gente fez a leitura no projeto do Rio Cocó? Ora, o que se teve, na verdade, foi uma tradicional compartimentação do conhecimento com especialidades estanques. Foi falado anteriormente sobre essa necessidade de se articular entre disciplinas, mas a compartimentação disciplinar estava ali clara com a ação de engenheiros e assistentes sociais, de arquitetos urbanistas e etc. a recorrência de uma dependência de infraestrutura de engenharia mecânica viária, para fornecer, por exemplo, aberturas de vias, espaços públicos, aquela coisa toda, e a adoção sempre de uma perspectiva dualista entre o ambiente de um lado e seres humanos de outro, através, inclusive, do deslocamento, remoção de populações que ali habitavam para outras áreas. Eu acho essa imagem, e essa é uma imagem feita do próprio projeto, mostrando claramente essa leitura de um tipo de desenho que não tem nada a ver com a, digamos assim, uma certa sensibilidade ecológica. e aí resultados dessas vias de acesso que, na verdade, eram uma intenção de urbanização para o lazer nas margens do referido rio. O terceiro princípio é ecologia política para o mundo desigual. Aqui eu peguei, eu chamo a atenção essa importante vertente da ecologia, da ecologia política, onde nela se expressam os ideais de equidade social, justiça ambiental, é o que mais reivindica a ecologia política nos seus princípios ético-estéticos, buscando não escamotear os conflitos ambientais com medidas paliativas e enfrentar, de fato, a questão da distribuição justa dos benefícios socioeconômicos. Pois bem, o que a gente encontrou lá? Aqui, digamos assim, é o coroamento dessa visão que se distorce entre enunciado e ação, entre discurso e prática, de que o projeto do Ricocó atenua, ele busca atuar sobre as emergências, sobre os riscos de enchentes sazonais, através de barragens, dragagens, e isso ele busca resolver, mas não garante absolutamente nenhuma integridade ambiental para o sistema. E nem, sobretudo, pacifica os atores envolvidos, porque grande parte é deslocado para conjuntos Minha Casa, Minha Vida, enquanto os que restam continuam brigando para permanecerem. ausência de procedimentos participativos e, enfim, sem nenhum tipo de conciliação social. O projeto não fomenta uma conciliação social. O que permanece, o que repercute no espaço é um exercício de garantia dos direitos de propriedade a quem já tinha, transferindo os custos ambientais para os setores mais baixa renda. Eu acho que as imagens dessa intenção que é lançada pelo projeto, que dá uma ideia, digamos assim, a princípio de um urbanismo ecológico, não se configura de fato como tal. E, para concluir, diante dessa leitura que foi bastante negativa sobre esses princípios éticos estéticos, eu deixo duas perguntas abertas, porque eu não tenho condições de, digamos, dar respostas tão complexas a essas questões colocadas, mas eu deixo novas perguntas do tipo como o urbanismo ecológico pode ser ético em um contexto social regido por esse caos moral que a gente vive, fruto de uma sociedade permanentemente de mercado e de consumo globalizado. e uma segunda pergunta seria o urbanismo ecológico não seria, na verdade, a sua proposta refém, mais uma vez, dessa perspectiva neoliberal, mas, sobretudo, de uma sociedade transética na qual a estetização da economia e a estetização da urbanização caminham juntas sem haver uma diferenciação muito grande entre o interesse de uma e a manipulação de outra. Então, eu deixaria essas duas questões em aberto para um possível debate no final. Eu agradeço, eu termino por aqui, James. Obrigado, professor Almeida. Obrigado, professora Angélica. Bom, a gente vai para a próxima apresentação. é para o Ricardo de Geroni e para o professor José Riper Cois. Bom, eu vou apresentar aqui, Ricardo de Geroni, formato em arquitetura e urbanismo pela Universidade do Vale do Itajaí, possui especialização pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná e é mestrando do Programa de Pós-Graduação em Urbanismo do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Catarina. José Riper Cois é arquiteto e urbanista pela FAO FRJ, é mestre em arquitetura pela Tulane University, é PhD, é doutor pela Department of Architecture and Building and Sciences da University of Strathclyde em Glasgow, Reino Unido, é pós-doutor pela Universidade de Guangdong na Austrália, é professor titular do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Catarina, é professor do PROURB e do Programa de Pós-Graduação em Urbanismo do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Catarina, foi presidente do CIGRADE e diretor da ANPARC. A apresentação deles é A Água como Fator de Resiliência, uma Narrativa para as Águas Urbanas. Obrigado, Ricardo, obrigado, José Cois, e podemos começar a apresentação, por favor. Obrigado. Olá, está me escutando bem? Oi? Sim, sim, sim. A tela está cheia também? Está cheia. Obrigado. Uma Água como Fator de Resiliência é uma Narrativa para as Águas Urbanas. Esse é um trabalho que está em desenvolvimento no Laboratório de Ecologia Urbana da Federal de Santa Catarina sob orientação do professor José R. Percosa. Nesse trabalho, a gente estuda as representações da resiliência em problemas complexos relacionados à água de forma a empreendê-la no âmbito da coexistência, a fim de compreender a emergência da identidade de sistemas sócio-ecológicos a partir do metabolismo da água para a auto-organização de si, tanto do sistema sócio quanto do sistema ecológico, proferindo uma narrativa às águas urbanas e elucidando a água também enquanto fator de resiliência. A gente parte de uma análise e reconhecimento da crise em sua multidimensionalidade econômica, ecológica e societária que estabelece um problema complexo de difícil acomodação entre as instâncias políticas, científicas e sociedade. Sociedade essa orientada ao mercado dentro de uma prerrogativa que estabelece que quanto mais conhecimento, mais desenvolvimento se tem e num processo de hominização que alcança escala planetária detrimentosa em relação ao ambiente natural que é acompanhada por um processo de comodificação generalizada e que também é multidimensional, porque é uma comodificação de tempo, do espaço, da natureza e também humana. O resultado disso é a paisagem seca, afogada e podre, remetendo aos problemas complexos da estiagem, das enchentes e da poluição nos assuntos relacionados à água. Outra vertente narrativa que se estabelece que emerge dentro desse imbróglio é as narrativas SMART, do desenvolvimento baseado no conhecimento das cidades inteligentes e que elas acompanham uma certa cegueira, elas são cegas ao que se reduz da resiliência enquanto rigidez e robustez nos assuntos relacionados às mudanças climáticas, aos riscos e desastres naturais. Então, a gente faz essa brincadeira do SMART blindness, essa inteligência cega. Isso tem muito a ver com o problema de autonomia, que é uma via de mão dupla. No sentido do humano, a gente pode falar de uma institucionalização do conhecimento e essa transferência de responsabilidade ao expert, à ciência, ao político para produzir conhecimento e para proferir soluções aos problemas complexos em detrimento da própria opinião, do próprio conhecimento e do viés ecológico, essa questão da assimetria temporal entre as atividades humanas e aquilo que os ecossistemas são capazes de suportar. Então, a gente tensiona se a crise remete a caos ou uma ilusão organizada, ou colocando de outra forma, a gente tensiona quais são as organizações que operam dentro desse caos e dentro dessa crise. E aqui que a gente vê uma perspectiva de superação e uma urgência de superação da cultura disjuntiva e redutiva da governança da água, superando essas relações de dualismo entre top-down e bottom-up no âmbito da governança, como também do local e do global nas esferas maiores, promovendo uma nova tessitura. Tessitura essa que aborde a complexidade e reconhecendo as questões de assimetria e das dinâmicas saindo do estático, assumindo a hipocrisia tanto do cientista, da instituição, da política e do cidadão comum dentro de um meio de pluralidades. Aqui não seria instituir uma verdade, mas sim errar menos. E no meio do imbróglio a gente tensiona onde jaz o bem comum, entendendo a água como o bem comum no meio de toda essa, no meio desse imbróglio. A premissa é a água como um elemento multidimensional e semanticamente aberto, ela vai passar desse espaço do rito, da escultura, do ornamento, uma atividade econômica bem específica, o lava-carro, as atividades de produção agrícola, irrigação, produção de energia, o espaço cívico, o espaço de descarte do resíduo, o espaço de vida do berçário e os espaços de infraestrutura da drenagem. Qual que é a água que está sendo tratado? Como é que funciona essa menção do H2O, do elemento químico, para a água que está sendo analisada? E no âmbito da complexidade, esses problemas relacionados à água, elas podem ser agrupadas em problemas analíticos, problemas materiais e que convergem para um problema de governança. e a literatura traz esse contraponto do watershed, a bacia hidrográfica, com o problem shed, a bacia de problemas, fazendo essa complexidade analítica e material, convergindo para uma complexidade de governança para responder a esses problemas. e por isso a gente se volta dentro desse sistema social, identificando que ele opera dentro de um regime prescrito e ausente de normas. Dentro desse regime prescrito, nós temos instituições formais e informais, onde as formais, a gente tem essa constelação de políticas públicas e direitos de propriedade que a literatura vai chamar de regime institucional de recursos, entendendo a água, no caso, como um recurso. E a gente entende que essa constelação de regime institucional de políticas públicas e direitos de propriedade engendra uma virtualidade do disponível, onde espera-se que o sistema social operaria na assimilação de fluxos biofísicos, seja água, energia e alimento, para a autoprodução de si. Há, porém, que a formalidade e o prescrito, eles não resumem a totalidade do sistema social e fora os desvios dentro da formalidade, esse disponível, ele também enfrenta o problema do informal, aqui não no pejorativo, mas as regras não escritas como um todo, como também aquilo que é ausente de normas. Então, o contingente, ele sempre vai andar junto com essa virtualidade e sempre movendo um problema em relação à lei. Então, esse sistema sócio, ecológico, pressupõe-se, então, que teria um grande sistema onde estão interagindo um sistema social e um sistema ecológico que é de difícil de associação. E cada um desses sistemas, ele auto-organiza, é uma auto-organização de si para si. E essa auto-organização, ela é complexa, é uma auto-eco-organização, porque ela opera em fecho e em abertura. Esse para-si, essa imanescência em relação a cada um dos sistemas, ela se dá dentro de uma troca com o seu ambiente, por isso, abertura. Da mesma forma, essa co-deriva entre os sistemas sociais e ecológicos, ela coloca uma noção de causalidade, de uma influência entre um sistema em relação ao outro. E daí que a gente tira essa distinção de identidade voltada da auto-eco-organização e da resiliência dentro dessa endo-exo-causalidade. E onde a noção de autonomia viria como um grande complexo abarcando esses conceitos de auto-eco-organização e endo-exo-causalidade e assimilando o co, da co-deriva, do uno nos múltiplos dentro dos sistemas, que promove esse autos e o re da resiliência, fazendo menção a essa circularidade, essa retroação de relação de influências entre um sistema e outro. Em se falando do controle e regulação, o problema de controle e regulação dos recursos hídricos, a gente pode inferir sobre os mecanismos retroativos, essa indo-exo-causalidade. Nesse sentido, a gente pode entender três vertentes. Quando a gente tem o sistema socioecológico como um sistema controlado por um controlador que seriam os mecanismos institucionais. E nesse sentido, a gente pode utilizar estratégias de buffering, que é quando a gente aumenta a capacidade de estocagem, quando a gente aumenta sessões de tubulações, aqui falando específico nos problemas de água, a capacidade de escoamento e ela é uma via linear, ela não chega a promover uma retroação. quando acontece um fenômeno específico, uma perturbação direta dentro desse sistema socioecológico, causando uma percepção nesses mecanismos institucionais que controlam o sistema, causando essa ação, a gente teria os feedbacks, que é quando tem enchentes, problemas de estiagem, ligações clandestinas nos esgotos, efeitos de maré, erosão, processos erosivos. e as ações antecipadas, que é quando os mecanismos institucionais engendram perturbações virtuais e através dela, vão proferir leis, protocolos, modelagens, modelos, cenários e alocação de investimentos, sem que necessariamente um evento aconteça, então seria o antecipado, que se chama fit forward. A gente entende, então, que a resiliência ela conglomera no âmbito da complexidade da governança essas três vertentes e de forma emaranhada. Então, falando em coexistência com a água em suas diversas manifestações, ela vai implicar a água tanto numa narrativa de fator de resiliência quanto assentamentos humanos resilientes à água e dentro de uma relação dialógica. E aqui a gente faz uma brincadeira com a imagem do Hambúrguer, no sentido de que a resiliência, como o Hambúrguer, remetendo as duas imagens, remete ao mesmo objeto, ao Hambúrguer, a diferença que uma é carne de jaca e a outra é carne bovina. A pergunta que a água como fator de resiliência procura responder é o que a natureza quer ser nesse lugar e, portanto, implica que a ocupação humana é uma forma de apropriação e que ela pode ser computada dentro dos processadores metabólicos, mesmo que não exista um uso final da água, como a água que a gente bebe ou a água que é transformada em algum produto final, como, por exemplo, um alimento ou uma atividade industrial específica. O contraponto é assentamentos humanos resilientes à água que vão pautar a literatura da gestão de desastres e riscos de modo imperativo. Então, a gente tem esse entendimento da água como um ativo social, implicando no fator de resiliência os assentamentos humanos e a ocupação do solo como um todo, enquanto apropriação e intimamente ligada com a poluição, porque a poluição também é uma forma de apropriação e ela poderia ser assimilada dentro desse cômputo metabólico como fator de resiliência no aspecto qualitativo. Então, os fluxos de água dentro da narrativa do fator de resiliência conferem estabilidade social e atributos de solo adequados para a ocupação e permanência humana, gerando valor econômico. Agora, o contrário também é verdadeiro. A narrativa dos assentamentos humanos resilientes à água, a água confere instabilidade social, conferindo atributos de solo inadequados para a ocupação e permanência humana, destruindo valor econômico. Então, a gente entende que essas duas frentes são verdadeiras, mas que elas têm que ser tratadas de forma dialógica no que se compreende por resiliência em detrimento de ter uma narrativa redutiva ou unilateral. E, no âmbito do cômputo metabólico, a gente procura assimilar essas diferentes representações semânticas da água e para alimentar, por exemplo, índices urbanísticos relacionados à taxa de ocupação, índice de coeficiente de aproveitamento, índice de taxa de permeabilidade mínima do solo, índice de cobertura vegetal, que são números mágicos e arbitrados na política pública e que poderiam ser pautados dentro de um processador metabólico mais robusto, auxiliar a parte societária de implicação dos projetos de drenagem, a recuperação de rios e córregos urbanos, qualquer implicação disso em relação a uma microbacia, uma macrobacia, os espaços públicos e cívicos urbanos, como também no aspecto qualitativo às questões de biodiversidade. Essa foi a nossa contribuição, convido a todos a conhecer o site do Laboratório de Ecologia Urbana, ali está o endereço para conhecer as outras pesquisas que a gente desenvolve no laboratório. Muito obrigado. Obrigado, Ricardo, obrigado, professor José Coix. Agora a gente vai ter a apresentação do professor Eugênia. Professor Eugênia Acum é arquiteta e urbanista pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, possui mestrado e doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é professora do Departamento de Urbanismo da Faculdade de Arquitetura da URGS e a apresentação é sobre metabolismo urbano e leis de escala em cidades. Obrigado, Eugênia. Por favor. Obrigada. Muito prazer aos nossos convidados, né? É um prazer estar aqui com os colegas mais uma vez. James, eu não sei, quando eu fico olhando assim vocês, eu deixo a telinha, fica atrapalhando a apresentação ou não? Vocês conseguem ver minha apresentação? Sim, sim. Eu deixei a telinha aqui com os rostos de vocês, não sei se isso aparece para vocês também ou só para mim. Está ótimo, assim, porque a gente consegue ver as pessoas rostos na telinha e a tua apresentação. Ah, vamos ver. Eu estou vendo, está ótimo. Ele pode atrapalhar, daí eu não sei, vou ter que descobrir como fechar. Não, é para você, aparece de um jeito, para cada um aparece de um jeito. Está bem, que bom, que bom. Está bom. Obrigado. Então, essa apresentação, na verdade, é do projeto de pesquisa que eu venho desenvolvendo, que é uma continuidade das pesquisas que eu apresentei nos dois últimos Enamparks, já, em sessões organizadas pelo James ou pelo James e acho que teve, a primeira não foi só tu que organizou, não é, James? Eu fui para o José Coz também. Foi para o José Coz, né? Mas, então, tem sido, assim, um prazer acompanhar o que esse grupo tem feito. O grupo varia um pouco do Enampark para o outro, mas a gente tem conseguido ver esses, é um prazer estar aqui compartilhando e conhecer o acompanhamento do trabalho dos colegas. Bom, essa pesquisa, então, que eu nomeei aqui de Metabolismo Urbano e Leis de Escala em Municípios, mas vocês vão ver que eu determinei esse recorte num dado momento em que eu estava vendo um potencial e comecei a achar que tem alguns potenciais um pouquinho mais interessantes e a gente acabou fazendo uma certa curva no desenvolvimento da pesquisa, tá? A gente, porque eu desenvolvo essa pesquisa coordenando sozinha, mas, basicamente, essa parte relaciona com as Leis de Escala. Eu tive a colaboração de um outro arquiteto que se chama Guilherme Ablonowski. Bom, então, no que se refere ao metabolismo urbano, né? É uma das áreas de investigação dentro da ecologia urbana e que considera que, assim como sistemas naturais, os sistemas urbanos possuíam metabolismo, né? É um metabolismo diferente, claro, né? Então, o metabolismo urbano tem um foco também nos processos técnicos e socioeconômicos que ocorrem dentro das cidades, relacionados com crescimento, produção, energia. Os primeiros estudos, assim, só retomando, porque como a gente tem uma seção ampla, né? O que que os estudos de metabolismo abrangem, né? Os primeiros lá, o primeiro reconhecido da década de 70 foram as primeiras tentativas de quantificação de uma cidade hipotética norte-americana. Depois disso, a gente vai ver muitas discussões, assim, sobre como deveriam, idealmente, ser um modelo de cidades, então, essas referências que tem aqui do livro do Rogers e desse que o autor que eu nunca consigo pronunciar o nome. Também é uma das referências que o nosso colega anteriormente apresentou, que eles usaram para estudar lá o projeto. E, desde então, se partiu, se começa a ver o crescimento de estudos que avaliam cidades reais e tentam fazer análises bem quantitativas, né? Isso tem sido muito suportado, assim, por organismos de cooperação internacional, então, o que a gente está vendo aqui é um estudo de 2017, 18, na verdade, a publicação de 2018, do braço ambiental da ONU, que se chamava O Peso das Cidades, e se propunha exatamente a fazer essa quantificação de metabolismo de grandes cidades do mundo. No momento, eu sei que está sendo, eu sei, eu sei porque eu estou participando, com a elaboração dos capítulos, de um relatório similar sobre a cidade latino, metabolismo de cidades latino-americanas. Então, esse tema de recursos relacionados às cidades, e recursos, nesse caso, se fala tanto do que entra como do que sai, tem sido um tema cada vez mais crescente dentro dessa área de investigação da ecologia urbana e a partir desse mecanismo de cooperação internacional. Bom, existem diferentes abordagens, uma das abordagens científicas tem sido a análise de fluxos materiais, que tem estudado casos de cidades específicas e tentam fazer uma quantificação de tudo, tudo que entra, exemplo do que a gente está vendo na figura aqui, não sei se vocês enxergam o meu cursor, então implica, enxergam o cursor? Tudo que entra, o que é estocado, o que sai, os estudos dentro dessa linha aqui da Agência Europeia, a Estatística Europeia propõe que isso aqui tem que fechar, inclusive, esse balanço material, é possível derivar indicadores de consumo material desses estudos, então aqui a gente está vendo uma planilha que, uma figura que eu elaborei a partir de um desses indicadores, que é consumo doméstico de materiais, DMC, que compara vários estudos na literatura, quanto seria o consumo material per capita em cada uma dessas cidades. Nos enamparques anteriores, então, eu apresentei estudos que eu fiz para o município de Feliz, dentro dessa lógica, então, esses estudos, a exemplo dessa linha de análise de fluxos materiais, que é o que eu apresentei nos enamparques anteriores, se focam muito no detalhamento de fluxos de cidades específicas, então, por exemplo, lá para Feliz, fiz estudos que era possível deslumbrar quais fluxos ou quais materiais especificamente entravam ou saiam de cada setor, ou era possível saber a origem e destino, para qual outra cidade que ia, e era possível identificar fluxos específicos, como, por exemplo, emissões aéreas. Uma outra linha de estudos, que também, assim como o próprio conceito de metabolismo, se baseia num ramo da biologia, que é a alometria, tenta fazer estudos de leis de escala holométrica, ou seja, o que isso diz na biologia? Tenta relacionar o tamanho dos organismos, por exemplo, com as taxas metabólicas, então, uma das coisas que se sabe quanto, em escala geral, proporcionalmente animais maiores consomem menos energia. Bom, disso, então, a gente viu várias derivações para investigação de cidades. Então, nessa outra linha de desenvolvimento dos estudos de metabolismo urbano, o objetivo não é entender os fluxos de cidades específicas, mas sim entender como o metabolismo em geral dos sistemas urbanos respondem a questões comuns. Bettencourt fez esse estudo particularmente relacionado a infraestruturas para um grupo enorme de cidades, não tinha uma relação específica com esses estudos de metabolismo urbano que eu mencionei da análise de fluxos de materiais. Um dos poucos estudos que eu conheço especificamente sobre isso é o desenvolvido pelo Iablonowski, que é coautor dessa pesquisa, e ele relacionou esse indicador que eu mencionei antes, por exemplo, nessa figura aqui, com o número de habitantes. O que tu observa é que existe uma lógica geral de grandes cidades na relação entre o consumo de recursos, o DMC, e os habitantes das cidades. Bom, a partir de então, o que a gente pretendia era tentar aplicar isso para um conjunto maior de cidades e cidades de uma mesma região, porque até então se pegava cidades espalhadas pelo mundo com diferentes características. Então, o objetivo do trabalho foi tentar compreender um conjunto de cidades a partir dessa lógica da lei de escala holométrica, e o conjunto de cidades, então, falando do método, o trabalho se desenvolveu em três etapas. A primeira etapa, então, envolveu a seleção das cidades a sair analisadas, que a gente acabou optando por trabalhar com a totalidade das cidades do Rio Grande do Sul, que são 497. na verdade, corrigindo a mim mesmo, a gente não trabalhou só com as cidades, a gente trabalhou com os municípios para o ano específico de 2011, e a seleção de dados envolveu exclusivamente fontes públicas, né, e a gente trabalhou com uma categorização aí de diversos fluxos de recursos, tanto de entradas quanto de saídas que a gente pretendia estimar. A segunda etapa, então, envolveu tentar aplicar as leis de escala, né, ou seja, fazer a correlação entre esses dados de fluxos materiais que eu mostrei agora há pouco, são vários, com outras variáveis urbanas, como população, PIB. Bom, a partir de então, até então, a gente achou que quando a gente chegasse nessa segunda etapa, a gente ia conseguir identificar alguns perfis de cidade. Mas o que aconteceu foi que, tá, vocês estão vendo aqui as correlações, eu fiz um recorte para que fosse possível ver essa planilha de correlação, tá, no topo, tá, vocês estão vendo os diversos categorias de resíduos, o recorte que eu fiz foi mostrando só os fluxos de resíduos, resíduos da agroindústria, da pecuária, da silvicultura, resíduos urbanos, de saneamento, de construção civil e de saúde. Com outras variáveis, né, como área, população, PIB. e o que a gente identificou aqui que não existia, a gente não conseguiu identificar correlações muito interessantes que não as óbvias, o que eu quero dizer com não as óbvias? Por exemplo, esse aqui que eu grifei, resíduos urbanos, resíduos de construção diretamente relacionado com população urbana, né, ou seja, várias relações que a gente esperava encontrar para o conjunto de municípios a gente não encontrou, porque uma vez, o que a gente entendeu disso, né, que uma vez que a gente está falando do município, não exclusivamente da área urbana, né, a gente começa a ter outras interferências que não, que não estão tão diretamente relacionadas, e eu vou mostrar um pouco dos resultados para vocês entenderem isso. Bom, mas então a gente partiu voltando para o método, né, depois de fazer uma análise inicial dessa segunda etapa, a gente partiu para uma segunda etapa. então qual seria a outra forma que a gente teria para identificar perfis de municípios? Bom, a gente tentou, então, elaborar uma escala, né, baseada em três níveis, né, isso também baseado em outras experiências a partir de revisão de literatura, uma escala baseada em três níveis que nos dissessem se o consumo de recursos ou a geração de resíduos, a gente poderia dizer que é um nível baixo, intermediário ou alto, tá, para esse agrubamento a gente usou o método das quebras naturais, não sei que está sendo tudo meio rapidinho, assim, mas, bom, o que a gente identificou, então, tá, a gente fez essa quantificação, eu vou focar aqui mostrando só resíduos, tá, e alguns dos resultados, então, por exemplo, o que a gente enxerga aqui, ó, nas abscissas, né, eu sei que vocês não conseguem ler, mas está o nome de cada uma das 497 cidades do Rio Grande do Sul, e nas ordenadas, os resíduos urbanos, resíduos sólidos urbanos gerados, o que a gente pode observar é que um grupo pequeno de cidade gera absurdamente mais resíduos do que todas as outras cidades juntas, né, tem uma relação de 83% da geração de resíduos de responsabilidade de 20% das cidades. A gente também tentou fazer análises espacializadas, então, por exemplo, aqui, na primeira imagem, a gente enxerga aqueles municípios com nível 1, 2 e 3, ou seja, geração baixa, média e alta, né, de resíduos da agricultura, da pecuária, e aqui, da construção civil e sólidos urbanos. O que a gente observa, por exemplo, aqui na pecuária, fica bem evidente, existe, existem, para alguns fluxos, regionalidades, então, a gente observa, por exemplo, que a região sudeste do estado do Rio Grande do Sul é aquela que concentra a maior parte de resíduos da pecuária. Também a gente vê que a gente identifica algumas relações específicas, outras relações que não as clássicas, como geralmente fazem o diabetes em cura, por exemplo, a relação entre resíduos de pecuária ou da agricultura com superfície do município. Bom, isso também é um pouco óbvio, né, mas isso permite que a gente consiga entender mais claramente como se dão esses diversos padrões de fluxo e pensar numa escala regional ou estadual melhores gestão, melhores formas de gestão de resíduos e de fluxos em geral, né, estabelecer prioridades também para o região. Bom, seguindo então dessa análise, a gente tentou identificar se a gente conseguiria estabelecer tipologias para esses municípios. Essa é uma fase que a gente ainda está em desenvolvimento, tá, até o momento considerando esses três níveis para cada um dos tipos de resíduos identificados, a gente conseguiu chegar, por exemplo, na tipologia resíduos, aqui a gente, se não me engano, tem 14 categorias, tá, sendo que as duas primeiras categorias abrangem 86% dos municípios do estado, né, ou seja, a maior parte dos municípios tem um, uma baixa geração de resíduos em todas as categorias, né, e a gente também observa que algumas cidades aparecem, alguns municípios aparecem isoladamente, por exemplo, a capital, Porto Alegre, como uma, tendo uma categoria própria, ou, por exemplo, uma cidade da fronteira que é a Uruguaiana, então, a gente identifica, então, identificou que existem alguns padrões, mas existem cidades com perfis muito diferenciados, essa questão dos perfis do município a gente observa que tem aparecido também como um dos focos de investigação das pesquisas de metabolismo urbano, e a gente tentou ilustrar aqui, pegar o município da primeira categoria, então, o que seria os fluxos do município da primeira categoria, o exemplo aqui é Antônio Prado, um município aqui pequenininho, essas setinhas são proporcionais, então, a gente observa, por exemplo, na maior parte dos municípios da primeira categoria, os fluxos da agricultura de entrada são os predominantes, de saída, como é que costumam ser o da pecuária ou da agricultura, a gente tem aqui um, que é aquele caso isolado que é a capital, então, a gente observa como os fluxos em geral mudam, particularmente como se tornam expressivos a demanda de combustíveis fósseis, a geração de resíduos sólidos urbanos e de construção civil, e a gente pegou outro também que se encontra nas categorias de maior demanda, que é a própria uruguaiana, esses fluxos aqui não estão na mesma escala dos demais, porque como vocês conseguem ver aqui da pecuária, a gente não conseguiu estimar do tamanho certo, desenhar do tamanho certo o ponto de ser visível, esse fluxo aqui seria quatro vezes maior, então, algumas coisas nos surpreenderam, como por exemplo, o que a literatura e as leis de escala nos mostram, que em geral, os municípios com maior população consomem mais recursos ou geram maiores resíduos, se a gente começar a considerar resíduos que não são exclusivamente urbanos, a gente vai ver que aquelas leis não necessariamente têm se aplicado pelo que a gente tem visto aqui. O que a gente tem tentado fazer, então, que é o que a gente pretende dar continuidade agora nos estudos, é aprimorar os critérios para definição de perfeitos metabólicos, aprimorar não só as fontes de dados, mas no caso de resíduos, aumentar, porque faltam para nós os resíduos industriais, e essa fonte de dados geralmente é muito difícil de acessar, embora exista, e, posteriormente, fazer um teste em outras amostras de municípios. Eu acho que eu usei meu tempo direitinho, né? Obrigado, professora. Obrigado. Obrigado, Eugênia. Bom, agora... Deixa eu ver como é que eu paro de compartilhar aqui. Interromper o compartilhamento. Ok. Bom, agora teremos a apresentação do professor José Júlio Lima. Professor José Júlio, é arquiteto urbanista, formado pela Universidade Federal do Pará, é mestre em arquitetura pela Foucault University, é mestre em desenho urbano e PhD em arquitetura pela Oxford Brookes University, é professor titular da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo e do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Pará, também é professor do Programa de Pós-Graduação em Planejamento Regional e Urbano na Universidade Federal do Sul e Sudeste do Estado do Pará. A apresentação do professor Júlio Lima é Plano de Diretores e Meio Ambiente nas Cidades Amazônicas. Obrigado, professor. Obrigado, James. Eu queria te agradecer pela oportunidade. É um grande prazer estar aqui nessa sessão. Eu vou tentar correr aqui com o tempo, ver se está aparecendo já a tela. Sim, está aparecendo. Sob esse título tão amplo, Plano de Diretores e Meio Ambiente nas Cidades Amazônicas, eu penso que eu possa contribuir com o tema dessa sessão na medida em que eu trago uma experiência concreta que eu acho que dialoga, traz o diálogo da ecologia urbana em uma condição muito própria de uma cidade na região amazônica. Na verdade, eu penso que, até sem que a gente tivesse combinado, eu pensei em chamar a atenção do tema principal do evento Linearidades, Processos e Práticas em Arquitetura e Urbanismo e as tuas palavras no texto inicial do material, eu penso que essa experiência de revisão do Plano de Diretores de Luê do Ajuru vai dialogar justamente em termos dessas situações de assertividade, tensionamentos, as transições sociais, econômicas e ambientais no contexto das cidades. Cidade aqui é bem diferente das cidades que foram, talvez, tratadas nos trabalhos anteriores, mas eu penso que se adequa perfeitamente à discussão. Leva em consideração esse conceito de ecologia como predominantemente a ciência das comunidades populacionais numa primeira leitura, depois essa curiosidade científica por fronteiras e bordas nas suas abordagens, nas suas abrangências de diversidades biológicas e aquelas premissas que tu, inclusive, já colocaste. Bem, essa primeira imagem é a imagem de chegada na sede do município de Luê do Ajuru, é o município ribeirinho, localizado na confluência do rio Pará, que é um tributário do rio Amazonas, e do rio Tocantins, a 378 quilômetros de Belém. Hoje leva-se em torno de 10 horas e 30 minutos para ir de Limoeiro a Belém. Tem uma população estimada em 2020 por aproximadamente 29 mil pessoas. Por que Limoeiro do Ajuru? O grupo da Universidade Federal do Pará, do qual eu faço parte, nosso laboratório, Cidade na Amazônia, tem participado bastante ativamente das atividades de extensão que a Universidade realiza no estado do Pará, já desde a época em que houve a campanha pelos planos diretores. Limoeiro do Ajuru é um dos municípios que foi impactado pela hidrelétrica de Tucuruí na porção Ajuzante, que é aquela em que não houve exatamente a inundação como a montante, que é o caso dos municípios que estão localizados mais nas margens da vagoa da hidrelétrica, mas que sofreram principalmente com a diminuição da oxigenação da água e, com isso, a diminuição do tamanho de peixes e alterações na própria dieta da população. Então, desde 2006, nós trabalhamos com um conjunto de municípios justamente nessa ideia de poder apoiá-los na elaboração dos planos diretores. Isso foi feito, esse trabalho aqui já é a revisão, é a volta a esse município em 2018, quando nós trabalhamos na revisão. Então, as sedes municipais, a gente poderia, de alguma maneira, trabalhar no que se refere ao padrão dendrítico, esse mapa político do estado do Pará reforça o sistema hídrico. esse padrão dendrítico mostra o quanto a presença da água no território pode ser até comparável, esse termo dendrítico vem da biologia, como se fosse a nossa rede de artérias, de tal forma, de tal maneira que há uma absoluta interconexão em azul em todos os municípios, os 144 municípios do estado. Esse padrão dendrítico pode ser caracterizado por essa forte dependência da circulação fluvial, ausência de cidades de porte médio e cidades com funções econômicas e políticas administrativas muito similares, além de forte dependência da cidade primária, que pode ser talvez Belém, dependendo da região do estado, Marabá ou Santarém, que são as três cidades primazes. É importante chamar atenção nesse mapa político do IBGE na presença do sistema rodoviário, que são as linhas vermelhas. Já aí, a meu ver, cria uma espécie de contraposição que, para o pensamento ecológico, é bastante importante. Esses modelos diversos de ocupação e de desenvolvimento trazem elementos que vão ajudar-nos ou trazer a complexidade do que é tudo isso. Limoeiro do Osrú está localizado aqui nessa porção. É um município que foi, como eu falei, impactado pela hidrelétrica que é construída aqui no Rio Tocantins, mais a montante. E esse arquipélago que você observa aqui já é uma porção sul da ilha do Marajó e o município está localizado justo na esquina, digamos assim, do que é o rio Pará, que vem do rio Amazonas, e o rio Tocantins. Belém está localizada a oeste daqui. Quais são os desafios que se impõem a princípio quando a gente está falando em plano diretor na região amazônica, no estado do Pará, em uma condição absolutamente ribeirinha? A primeira é a questão da irregularidade fundiária, em oposição ao que a gente poderia chamar de regulação urbanística. A irregularidade fundiária nasce da própria condição de ser terra de varze, que, dentro da legislação brasileira, é uma terra em que está sob o domínio da União. Em que, pese isso, há um avanço da ocupação urbana, uma ocupação extensiva do território e um mercado de terras em atividade muito forte, a despeito da situação de várzea, digamos assim. É importante dizer que o município de Limoeiro do Ajuru é um dos maiores produtores de açaí do mundo. O açaí da várzea do município de Limoeiro do Ajuru é vendido principalmente para os mercados externos por meio do município de Cametá, seria um município com a cidade média mais próxima. Também é desafio as estruturas de gestão bastante inoperantes em relação às problemáticas, principalmente pela baixa produtividade em termos de cobrança de impostos a despeito dessa produção do açaí. Outro desafio importante, que é uma questão maior, é a exploração da floresta em pé e o reconhecimento desse pé e urbano amazônico. A gente usa muito essa expressão pé e urbano porque nós não vemos uma contraposição absoluta entre o que seria urbano e rural. Nós vivemos justamente uma realidade em que valores urbanos estão presentes num rural e nós temos uma prática rural muito dependente dessas áreas urbanas na medida em que nós entendemos que há uma transição periurbana nesse processo. A outra questão muito séria é que as políticas públicas pela própria direção nacional estadual e fundamentalmente pela legislação da União desconsidera padrões de ocupação dessas comunidades locais. Isso é sentido nas políticas de transporte, nas políticas de saúde, de educação e também nas atividades econômicas. Como já vinha mostrando no mapa anterior, essa transição urbano-rural difusa, limitada principalmente pelos corpos d'água, a meu ver, traz evidências muito claras do que significaria essa expressão fronteiras e bordas. Fronteiras e bordas criadas em função da própria condição de ocupação da região, que historicamente é determinada por esse padrão dendrítico e a falta de uma concentração maior. Fronteiras e bordas também, se você observar uma imagem da sede de Limoeiro do Ajuru, em função da situação de expansão urbana que segue por meio de loteamentos partindo do que a gente chama aqui de um centro histórico, localizado às margens do rio, e que agora, num processo que é muito comum na região, volta-se para uma acessibilidade rodoviária, quer dizer, a acessibilidade fluvial, histórica, vem sendo transformada, vem sendo substituída por uma acessibilidade rodoviária, mesmo numa condição sem ordenamento pré-estabelecido e com uma antropização de baixíssima infraestrutura. isso leva a desafios como preencher requisitos que são, digamos, mandatários em função da definição de perímetro urbano e também os desafios que seria a definição de uma área de preservação permanente para a sede municipal e que quase que absolutamente compreende aquilo que seria, se a gente pudesse chamar de área mais urbanizada, que, na verdade, não é um padrão de urbanização, é um padrão de exploração da área de várzea naquilo que tem mais a ver com a questão da acessibilidade fluvial. Tentando trazer elementos para a discussão aqui dessa sessão, a gente faz algumas considerações sobre a situação, primeiro, do que é essa sede urbana, quais são as edificações e a forma de ocupação mais característica. Primeiro, seria a ocupação da várzea, aqui nas suas áreas mais históricas, isso aqui, nessa primeira imagem, seria o centro da cidade, isso aqui é a área que foi aterrada, é uma área de várzea aterrada, imediatamente à frente nós temos a feira, que talvez seja o principal elemento ou o principal componente de articulação econômico da região. Aqui a ocupação nas áreas ditas mais periféricas, mas que são totalmente ao longo do rio. E penetrando no território, nós temos as ocupações de forma mais vernácula e que passam por um processo de especulação e de verticalização muito claras a partir da construção em pavimentos, isso tudo localizado na sede. E a observação mais importante que nós acreditamos seja para a discussão aqui é justamente os espaços públicos, onde vai se dar esse confronto, onde essas situações do intraurbano vão trazer os elementos necessários para que a gente possa pensar essa escala. Seja a praça, seja o banho de rio na frente da cidade, as iniciativas locais para que haja a promoção do veraneio, o verão amazônico no mês de julho, em que o fluxo de pessoas é bastante alto, as festas religiosas, as áreas de lazer e um dos eventos mais importantes do município, que é o Festival do Açaí, realizado anualmente e que ocorre no chamado Açaírodromo da sede municipal, muito, digamos assim, nos moldes do sambódromo, se a gente pode chamar assim, do Rio de Janeiro, mas que representa uma tentativa de atração e fomento do movimento econômico e que representa um dos pontos mais interessantes e importantes para o município. Na revisão do plano diretor levada a efeito em 2018, nós encaminhamos as discussões em função da, primeiro, necessidade numa escala micro-regional de articulação socioeconômica e urbana que possa trabalhar com a leitura dos municípios vizinhos e as localidades para a celebração de consórcios públicos. Nas áreas de transporte, essa imagem aqui é justamente aquela situação de modificação para o acesso rodoviário, mas que é bastante importante para a continuação, o sistema de coleta, destinação e tratamento de resíduos sólidos, também localizado nessa região, os serviços de saúde pública, serviços de educação pública e assistência social. E aqui um exemplar bastante interessante dessa situação, talvez a minha fala esteja enfatizando muito essa mudança de acessibilidade, mas que, a meu ver, é muito representativa dentro desse processo de urbanização em meio a uma condição natural bastante evidente, a construção de uma ponte sobre um dos igarapés localizado na periferia da sede para garantir acessibilidade ao eixo rodoviário, bastante contraposta ou em situação de discussão em função da necessidade que, por outro lado, o município tem de garantir o funcionamento dessa acessibilidade fluvial tradicional por ser o vetor principal de localização da feira da frente da cidade, como muitos municípios ribeirinhos aqui do estado do Pará. Essas colocações servem como indicadores daquilo que nós entendemos como o que seria a oposição ou a possibilidade de trazer para o instrumento do plano diretor, que, a nosso ver, seria o fórum e a possibilidade de articulação e de embate, digamos, de que a gente possa promover essa mediação entre a exploração antrópica e as condições naturais do relevo amazônico, da nossa situação amazônica. Esse trabalho, a meu ver, vai justamente buscar estabelecer essa possibilidade de diálogo dentro do tema da ecologia na medida em que exemplifica uma situação concreta e que faz parte da nossa realidade, da nossa prática aqui na região norte do Brasil. era isso e obrigado. Muito obrigado, professor Júlio. Eu vou começar a minha apresentação, vou tentar correr o máximo para que a gente tenha aqui um tempinho de debate, eu já pedi até para a organização aqui se a gente consegue estender um tiquinho, eles falaram que não dá para estender muito, mas um pouco é possível. bom, vocês estão vendo a tela? Pode ter ela cheia, está entrando, vocês estão vendo a tela? Sim, James, sim. Sim? Tá legal, obrigado. Bom, eu sou arquiteto pela FAO FRJ, eu sou mestre pelo Departamento de Arquitetura da Nagoya University, eu sou mestre em Engenharia Ambiental pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, sou doutor pelo ProUrb, pós-doutor pela Universidade Presbiteriana Maquese, sou professor da FAO FRJ e do ProUrb e FAO FRJ. A apresentação já está aqui sobre ecótonos urbanos, categorizações, então vou tentar fazer o mais rápido possível para que a gente consiga ter um tempinho de debate. Bom, originalmente essa expressão ecótono é uma expressão que vem das ciências naturais e ela significa o seguinte, ela significa oikos, que é o eco de ecologia, de economia, que significa casa e tonos é um tensionamento. Ela é da área de ciências naturais, só que em ambiente urbano, em ambiente da natureza, nem sempre é um embate entre uma casa, vamos dizer assim, um ecossistema e outro. Por exemplo, um estuário, ele pode ser um ambiente próprio, que tem água doce, água salgada, mas você tem um ecossistema próprio ali. E um ambiente urbano, ele tende a ser um lugar de convivência mais complicada, mais indesejada, como diz aqui, forçada, que leva a rusgas e embates sociais que se referem a aspectos afetivos, culturais, econômicos, etc. É uma questão territorial. O território é um lugar onde desembocam todas as ações, as paixões, todos os poderes, todas as forças, todas as fraquezas. Isto é, onde a história do homem plenamente se realiza a partir das manifestações da sua existência. e aí a gente identifica os componentes visíveis e invisíveis, o território como conceito tem componentes materiais e psicológicos ligados à vida social de grupos separados e interdependentes, que organizam o espaço e estão em movimento, superando os limites e as fronteiras. Aqui eu converso um pouco sobre os ecótolos, como é que eles se formam e eles partem esse diagramazinho, ele parte ali dos elementos visíveis e invisíveis, ele passa por uma questão de escala e de complexidade, ele deriva para duas situações, três situações em que, bom, o partícipe, vamos dizer assim, entre aspas, o usuário do lugar, os usuários do lugar, eles lidam com aspectos biofísicos e culturais e isso resulta em três dimensões, dimensões básicas, assim, lógico que é só uma maneira de lidar com uma espécie de classificação, macro-dimensional, meso-dimensional e micro-dimensional. Aí eu vou dar um exemplo sobre a macro, a dimensão macro dos ecótolos, a macro-dimensional, os ecótolos por desterritorialização, com consequências nas reterritorializações. Bom, é sobre os, não sei se está cobrindo aqui, para vocês, para mim está cobrindo o título aqui, eu falo sobre os refugiados, hoje em dia a gente tem alguma coisa como quase 80 milhões de refugiados no mundo, quase 1% da população do mundo está em condição de refugiados, sendo que 40% desse contingente são crianças, e muitas vezes essas crianças estão desacompanhadas, elas estão perdidas e não tem nenhum responsável por elas. Aqui uma foto de um campo de refugiados em Bangladesh, e em meios urbanos, em meio urbanos, refugiados são pulverizados em assentamentos frágeis, e suas unidades habitacionais se mimetizam às da população infiltriana. Há ainda outra modalidade, quer dizer, às vezes eles estão pulverizados em assentamentos precários, em favelas, por exemplo, e em outros casos eles formam espécies de gueto, eles se concentram por afinidade ética, e isso acontece no âmbito urbano. E aí eles sofrem estigmatização pelo próprio sentido de coletivo e também das disputas naturais que podem existir tanto por espaço como por emprego, por todas as questões que lidam com algum tipo de disputa com a população residente ali originalmente. Em muitas situações como Dar Salam na Tanzânia, é um lugar que sempre exerceu uma tradição hospitaleira em relação aos refugiados e aí com o aumento desse contingente os imigrantes, principalmente oriundos de Burundi, de Ruanda e da República Democrática do Congo, vêm sendo compelidos a viver em situações degradantes e são explorados por aluguéis crescentes em ambiente de discriminação. Em meio rural, a grosso modo, há dois tipos de assentamento. aqueles demarcados, mas sem barreira própria, em que não existe uma delimitação propriamente próxima, mas existe algum tipo de delimitação. E aqui da DAB, no Quênia, uma foto do Quênia, e aqui tem lugares que eles estão instalados em verdadeiras prisões. então, esse conflito que existe com a população local, assim, é o que eu trouxe para a gente exemplificar o ponto macro-dimensional. Aí, como conclusões muito rápidas aqui, eu trago esse campo de refugiados em Kalobei, no Quênia, em que eles estão tentando implantar um modelo diferente, em que a ideia é criar um tipo de entrosamento da população dos campos com a população local e criar alguma forma de vida mais, digamos assim, mais sustentável, porque se sabe que um refugiado hoje, ele vive em média sete a dez anos num campo de refugiado. Então, é aquela questão do provisório que passa a ser um definitivo. A pessoa que fica dez anos num ambiente desse, ela sempre sonhando em voltar para o país, mas às vezes ela vem numa condição muito negativa e ela chega ali numa condição um pouco menos negativa. E aí, nesse lugar, eles estão tentando criar um ambiente mais favorável, que não tenha tanto esses embates com a população local, e aí estão tentando criar alguma sinergia com o setor privado, criar modelos mais sustentáveis em relação à prestação de serviço, eles tentando inclusive incluir financeiramente essas comunidades e aumentar o acesso à educação de um nível melhor. Alguns desses campos são tão grandes, às vezes a gente fala de campos e a gente não tem ideia, mas tem campos de 300 mil habitantes, 400 mil habitantes, então, esses lugares naturalmente têm escolas, hospitais, centros de saúde, e alguns chegam até universidade. Aqui eu trago uma situação mesodimensional, os ecótonos com bruscas transformações urbanas com consequências socioculturais e socioeconômicas, aí eu apresento aqui, em um parque de, acho que foi de Salvador, de dois, três anos atrás, eu trouxe esse modelo aqui da implantação do Porto Maravilha, que é uma espécie de programa de revitalização urbana no Rio de Janeiro, tem uma operação urbana consorciada que foi implantada em área de 5 milhões de metros quadrados e na beira da Baía de Guanabara, e ali eu identifico uma situação de conflito, de tensionamento, melhor dizendo, entre o que é o programa Porto Maravilha e o Morro da Conceição, o Porto Maravilha simbolicamente, a gente tem esse viaduto grande aí, ali atrás a gente tem esse pia, eles vão aparecer em outras imagens, eu só peço que vocês prestem atenção nesses dois índices, e aqui de novo aparece o viaduto, o pia está aqui à esquerda, não está aparecendo nessa foto, mas essa praça aí é chamada Praça Mauá, esse edifício é o edifício à noite e, enfim, é um lugar conhecido do centro da cidade do Rio de Janeiro. Aí outra imagem da perimetral, do elevado da perimetral e aparecendo lá atrás o pia novamente. em 2013 tem essa é derrubado essa via da perimetral e aqui aparece essa foto de demolição. Aqui as condições logo que derrubaram, no mesmo ano que derrubaram, eu fiz essa foto aos edifícios muito abandonados ali do lado da da perimetral, do elevado da perimetral e aqui mostrando a intensidade das obras que aconteceram no local. E as obras foram essas aí, elevado a perimetral demolido, foi criado o Museu de Arte do Rio, o Museu do Amanhã, as vias expressas, túneis, uma nova orla chamada Orla Conde, em homenagem ao prefeito Luiz Paulo Conde, arquiteto, VLP 28 km, 70 km de vias reorganizadas e 650 mil metros quadrados de calçados refeitos, 700 km de rede de infraestrutura urbana, 17 km de novas ciclovias e 15 mil árvores. E aqui essa questão de conservação, manutenção, todas essas bicicletárias e tal que passou a existir. Aqui, ali à esquerda, esse edifício à esquerda aqui é o aquário. Então, diferentes momentos mostrando aqui o aquário em 2014, 2015, 2016 e 2018. E aqui a gente vê a Orla Conde já urbanizada, passando por diferentes momentos. Aqui, o Museu do Amanhã, aqui é o Museu do Rio, de Arte do Rio. Aqui, onde foi implantado o VLT, do lado a gente tem esse mural do Eduardo Cobra, que o título é Etilias. E aqui, do lado, ali dessa região, a gente tem o Morro da Conceição. É um lugar que tem mais ou menos seis obras, são casinhas dessa natureza, de dois pavimentos. Aí, no meio, a gente tem a igreja de São Francisco da Prainha, mas, basicamente, é essa escala de aglomerado, de casas. E aí, o Morro da Conceição, 1882 moradores, 634 domicílios, casas baixas, um jeito meio interiorano, as pessoas sentam na rua, elas conversam com cadeiras na calçada, porque é um lugar que não tem muito movimento. só que, aqui outra imagem de lá, só que a implantação do Porto Maravilha, aqui outras imagens do lugar, criou uma situação que, para eles, talvez não tenha sido tão benéfica. Então, aqui eu tenho as conclusões parciais que as ações de mobilidade urbana, VLP, turas, devolição da perimetral e tal, não parecem ter beneficiado os moradores do Morro da Conceição e a eliminação de linhas de ônibus, os prejudicou. Como fecharam muitas ruas para ter o VLP, isso é uma reclamação da população lá, eles reclamam muito que isso prejudicou, porque eles não usam o VLP para ir para o trabalho, eles usam ônibus, então, foi uma questão negativa para eles, a hipervalorização econômica dos imóveis afugentou os inquilinos, um processo de reentrificação, o comércio voltado muito para turistas, restaurantes, bares e tal, atrapalhou, trouxe um incômodo para eles, porque essas pequenas lojas tradicionais e tal, vendinhas, esse tipo de coisa, foi, de alguma maneira, sumiu, então, eles não têm mais acesso a essas coisas e há poucas iniciativas de caráter residencial, eles concentraram muitas iniciativas em museus, edifícios corporativos, restaurantes, e para eles, para os moradores do Morro da Conceição, isso não tem grande serventia, e é um turismo invasivo, as pessoas entram muito, botam a cabeça dentro da casa deles, eles ficam muito incomodados, eles falam, como se, eles se sentem meio tratados, assim como se fosse um zoológico, alguma coisa assim, então, isso incomoda muito, é só fazer um breve parênteses, hoje, desde janeiro para cá, aqui no Rio, estamos discutindo um programa chamado Reviver Centro, uma série de iniciativas para levar moradia para o centro da cidade, para incentivar moradia no centro da cidade, vamos ver no que dá isso, mas, ainda está muito no início, essa questão, essa questão, e aqui, eu falo dos ecótomos provocados por ações antrópicas, com consequências em ambientes naturais, aqui, o exemplo da invasão da floresta da Tijuca, as pessoas, cariocas, protestam quanto a derrubada de árvores para a construção de mansão no bairro da Gávea, aqui, na Musema, o Musema é uma comunidade dominada pela milícia, eles estão construindo uma série de edifícios e tal, então, num certo momento, é uma coisa pontual, mas que, quando não se faz nada, se libera as construções, isso vai ocupando, vai comendo a floresta da Tijuca, como em todos, em tantos outros lugares da cidade, aqui é a Musema, como eu falei para vocês, é controlado pelo tráfico, eles constraem esses edifícios, esse edifício do meio caiu, ele foi vendido e tal, e uma hora ele foi e ruiu. Outro conflito é que os próprios condomínios, os condomínios de edifícios de classe média alta, classe alta, eles despejam esgoto na lagoa de Jacarepaguá, então, a gente vê aqui essa água escura e é por causa do esgoto que é jogado sem tratamento. Na Barra da Tijuca, esses condomínios, eles normalmente precisam ter tratamento de esgoto, só que quebra e aí não consertam e eles jogam esse esgoto dessa maneira nos canais e isso naturalmente vai para as lagoas e depois ele vai para o mar. Aqui é uma foto da Barra da Tijuca, uma praia relativamente conhecida e a gente vê a cor do mar e a gente está vendo que há algum problema. E aí eu trago aqui em relação a essa questão, se é uma questão política, social, planejamento, moral, econômica, de governança, ambiental, policial, jurídica, o que é isso? Na apresentação do, acho que foi do Almir, que você falou de caos moral, talvez seja por aí a discussão. E aqui as conclusões finais, já caminhando para o término dessa apresentação, as cidades são necessariamente plurais, há interesses para dimensões e objetivos distintos, como, acho que foi a Marina e acho que o Almir também falou de Guatari, eu trago também um trechozinho de Guatari aqui, que ele fala em as três ecologias, ele alertava, há 30 anos atrás, ele alertava para os equilíbrios naturais, os equilíbrios naturais dependerão das intervenções humanas, além disso, ao utilizar a expressão mecanosfera, fazer referência a um contexto de tecnologia ou de máquinas, tensamente referenciadas como máquinas de guerra, mas também as engrenagens de um sistema que envolve diversas questões ambientais, sociais, culturais, políticas, psicológicas, etc. A pandemia da Covid no Brasil tornou evidentes os milhões invisíveis, em muitos segmentos sociais foram prejudicados mais duramente e surgiram situações de tensionamento em mundo globalizado, fortemente ancorado e manipulado por redes que tornam-se mais frequentemente abrangentes e diversificados demandando novas estratégias. Essa revolução deverá concernir, portanto, não só as relações de forças visíveis em grande escala, mas também os domínios moleculares de sensibilidade, de inteligência e de desejo. Outro pensamento em Guattari, em os três ecologias, e aqui eu finalizo só mostrando essa questão quer dizer, aqui o bairro de Botafogo, lógico que isso é uma montagem, que parece uma fotografia, mas seria uma fotografia que eu diria assim século XVII, alguma coisa assim, então não é uma fotografia, é uma montagem e a gente vê a natureza e de alguma maneira mais ou menos do mesmo ângulo, eu tirei essa foto aqui tentando mostrar o que que acaba acontecendo, a gente ocupa toda a natureza, aqui a gente tem a favela Santa Marta, aqui à direita, e ali embaixo a gente tem os edifícios e tal, ocupando essa região. Então, concluindo já, essas são as referências biográficas, obrigado, eu acho que eu tomei um pouco mais de tempo do que eu gostaria e como é que eu tiro aqui a apresentação? Stop share, ok. Obrigado, gente, vamos tentar fazer um debatezinho, a gente, a rigor, a gente teria dez minutos, mas eu conversei ali com o pessoal da organização e eles permitiram que a gente avance um tiquinho a mais, mas também que nos intrapole dez minutos, vamos abrir para as perguntas, quem quer fazer alguma pergunta, alguma consideração? Angélica, quer falar? Está com o microfone fechado, Angélica. Vou falar muito rapidamente, eu acho que a mesa trouxe uma série de insights bastante interessantes, olhares diferentes sobre o mesmo problemas parecidos, mas com olhares diferentes. E aí eu acho que a, não vou perguntar para ninguém nada, mas eu acho que uma coisa importante para a gente pensar é o que significa essa dimensão ambiental hoje, que é o tema que nos une aqui, a dimensão ecológica, num contexto em que predomina uma pobreza progressiva, tendo a concordar com a Almira, apesar de que a gente já debateu muito, sobre essa ação do Estado, que é uma ação do Estado sempre de cima para baixo e sem pensar nessas inter-relações que são fundamentais. Agora, é possível, a nossa mesa de quinta-feira vai discutir isso, é possível pensar a partir de uma visão sistêmica, por exemplo, a questão da governança da água, que o pessoal de Santa Catarina traz, como que fica a questão da governança da água a partir do entendimento que a base hidrográfica deveria ser pensada de forma sistêmica, dessas relações entre qualidade e disponibilidade do recurso da água. Mesma coisa no Rio Grande, no Pará, que a água é um elemento de circulação, mais do que abastecimento público, abastecimento da sobrevivência, mas ela é um elemento de circulação, de geração de riquezas. Então, como pensar o planejamento urbano e no Rio também, é claro que a interferência do projeto urbano da Perimetral, ele não pensa a partir do local, ele pensa a partir das questões colocadas de cima para baixo. Então, eu pergunto até para a Mariana, como que fica a Marina, como que fica a visão, essas visões do eco-urbanismo quando se, quando enfrenta o problema da realidade brasileira. acho que é mais só para a gente debater. Só complementando, a Marina trouxe no trabalho dela, ela trouxe um trecho que acho que é bem representativo disso que você está falando, né, Angélica, que ela fala assim, medir a desigualdade, mapear divisões físicas, políticas, educacionais e sociais invisíveis são passos fundamentais para ampliar o envolvimento dos segmentos da sociedade que não interagem com os processos de transformação e democratização dos territórios latino-americanos, né? Marina, quer falar um pouquinho sobre isso? Por favor? acho que todo mundo por favor. Ah, eu acho que é a grande questão, né? Isso que a Angélica colocou, que o Almir também trouxe, eu acho que a gente tem uma, eu acho, uma busca, né, por, que passa muito pelas políticas públicas e pelas formas de viabilidade, né, de implementação do que seria um sistema que não está dissociado da sociedade, que não está dissociado dos caráteres subjetivos que compõem também a vida cultural em cada um desses ambientes, eu achei que foi muito interessante, né, passar por esse percurso com todos os estudos de caso apresentados na mesa, acho que dá para nós um panorama até mesmo geográfico muito interessante que a gente consegue ver como que a gente, no fim, as fragilidades são muito parecidas, né, eu acho que o que fica evidente para nós é que não é mais possível remediar, né, acho que tem essa questão, essa noção de cura, né, de como que a gente intervém nesses processos que tem tamanha fragilidade, de modo que não seja simplesmente invasivo e desvinculado de um invisível, né, que no fim é muito mais real do que aquilo que já está mensurável dentro das nossas técnicas mais tradicionais de formulação de projeto, eu acho que tem uma questão de projeto, tem uma questão de política pública e também de pesquisa, né, que eu acho que entra nesse trecho que o professor James trouxe, que é como que a gente usa o nosso campo para fomentar a visibilidade dos processos que precisam ser escancarados, né, de uma forma nítida, eu acho que isso é um papel também, acho que para mim passa por um projeto de militância coletiva, né, como, mas que se fica isolado também não chega onde tem que chegar, eu acho que tem um ponto também de ponte de comunicação, até isso a gente comentou muito sobre, né, o que é essa articulação, né, no caso a gente fez a exposição no Museu da Casa Brasileira, quem vai ver, né, como que a gente chega nos ambientes de governança com força para tentar ter um efeito de influência maior, né, eu acho que isso também passa um pouco pelos nossos nossos círculos de saída, né, só do ambiente de pesquisa para o ambiente da prática, eu acho que esse elo é muito importante. James, você está... James, é, desculpa, não, eu estava só agradecendo a Marina e falando que o Júlio pediu para falar, né, pode falar. Eu quero falar muito rapidamente, eu fiquei muito feliz com a mesa na medida em que nós temos, assim, num evento de arquitetura uma espécie de referencial importante que é essa visão sistêmica e eu acredito que as nossas, os trabalhos que foram mostrados a despeito de serem, digamos, trabalhos mais acadêmicos ou mais aplicados, traz justamente a necessidade da gente reposicionar o que é a intervenção, o projeto ou a política pública, né, imagina, você como arquiteto lá em Limoeiro tendo que opinar, né, e fazer uma mediação entre agentes que estão absolutamente em conflito com questões que, talvez, teoricamente, não aproximassem nem em escala do projeto ou da intervenção física, mas que você é chamado para dar conta dessa mediação. então eu acredito que esse tipo de debate aqui, essa questão de novos enfoques para a ecologia urbana, como foi proposto, é inspirador, traz elementos para que a gente possa avançar na perspectiva de responsabilidade, eu acho que isso é fundamental, tá, eu vou parar por aqui para ver se a gente consegue mais um pouco. Muito obrigado, já agradecendo pela possibilidade. Obrigado, Júlio. José Coates fez sinal, não é? Por favor, José. Não, é também continuar com o que está sendo falado que eu acho que é interessante, talvez, por a gente estar num evento de um campo disciplinar que é bastante definido, da arquitetura e do urbanismo, mas que possui uma formação que é mais próxima dessa visão transdisciplinar que está sendo colocada aqui, que eu acho que é importante a gente definir como contribuição do nosso campo disciplinar, mas talvez principalmente ao contrário de como que essa aproximação com a ecologia pode trazer uma contribuição para o nosso campo da arquitetura e do urbanismo, como é que a gente pode ver, talvez, o nosso campo com uma visão que talvez as apresentações que foram feitas aqui trazem de se distanciar um pouco também da arquitetura e do urbanismo, mas com uma contribuição que acho que é muito importante nas várias escalas de intervenção dos arquitetos e urbanistas. Então, como que a gente consegue também não só ir para fora, para a sociedade, mas também para os nossos pares, a gente ter um impacto de como que essa visão sistêmica impacta também o nosso campo? Obrigado, Zé Coelho. Alguém quer falar? Só uma palavrinha final, onde eu vou na linha dos colegas. Eu me lembro de uma frase do Albert Lévy, arquiteto, historiador e pesquisador francês, falando sobre o papel do arquiteto nesse embate, nessa luta por um melhor meio ambiente, por uma melhor ecologia urbana, ele disse que nós perdemos o papel de protagonistas. Ele estava se referindo, obviamente, àqueles arquitetos do pós-guerra, do movimento moderno, que conseguiram realmente influenciar enormemente as políticas urbanas naquele momento histórico. E que isso nós perdemos. Eu estava me lembrando aí, lembrando o que Angélica falou sobre as águas, não há referência ao papel do arquiteto, por exemplo, no novo marco do saneamento. Nós não chegamos realmente a influenciar. então, eu acho importante que eventos acadêmicos como esses se reproduzam, mas, não perdendo de vista, é que nós precisamos também sair da academia para influenciar políticas públicas. De algum modo, recuperar, se não aquele protagonismo de meados do século XX, pelo menos alguma coisa, porque eu acho que o campo tem a contribuir. Obrigado, professor Almir. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu queria fazer... Não, por favor. Fala, Ricardo, por favor. Eu tinha apontado só um item de cada apresentação que eu tinha feito uma observação que eu acho que talvez, assim, para falar de forma bastante breve. Na primeira apresentação da professora Maria Corrêa, tem aquela frase lá que a professora coloca, uma cidade muda, no sentido da voz, muda, não muda, no sentido de mudança. Eu já... Porque, assim, a frase, ela vai contra a questão do tempo irreversível, né? Então, nesse sentido, eu acredito que exista uma adaptação para não mudar. e talvez a elucidação dessa adaptação para não mudança, que é uma forma de mudança, deva ser elucidada dentro desse campo e talvez ali esteja o problema dessa ilusão da coisa que não muda e fica sempre nessa repetição gaga. Da apresentação ali do professor José Almir, eu tinha anotado algumas coisas, mas eu vou falar só uma ali quando ele fala sobre o desenho sensível ao ecológico. eu colocaria que todo o desenho seria sensível ao ecológico, mas a propriedade emergente da interação desse desenho com a ecologia que vai ser qualificada juízo sobre essa sensibilidade, se é uma sensibilidade boa ou ruim, se ela é eficiente ou não. Mas todo o desenho vai ter essa sensibilidade ao ecológico. Da professora Eugênia, a professora, ela trata do metabolismo orientado ao dissipativo, os sistemas dissipativos e gestão de resíduos. A gente já parte, que é no caso quando a gente apresentou ali, mais no caso do fenomênico ou no caso da abertura dos sistemas, a gente faz o contraponto com o gênero, com o fecho. Então, são duas abordagens complementares e elas devem ser complementares para formar uma relação dialógica. do professor José Lima, quando o professor fala sobre essa transição da grande lei, do tipo ideal ou daquela lei universal para uma realidade local, é aquele problema da multiscala e que a realidade demanda as instituições como sistemas complexos adaptativos, e que tem que alocar esse tipo ideal, não como uma coisa engessada e rígida, mas que ele tem que convergir para uma adaptação localizada, que é o problema do universalismo imperativo. E, do professor James, a gente aborda essa noção do ecótono quando a gente trabalha com a noção de existência, mas entendendo o ecótono como não lugar, não necessariamente a fronteira ou o limite do sistema, mas como o vazio, sei lá, o vazio budista, enfim, aquele vazio que é a nada, que fica entre ordem e desordem, e como esse fórmula, essa coisa sem forma, que a gente passa muito rápido por conta das assimetrias entre os dois sistemas sociais e ecológicos poderiam ser acessados dentro dessa outra perspectiva. Obrigado, Ricardo, pela análise, muito boa. A gente está terminando, alguém quer perguntar, o apoio já falou aqui que a gente tem cinco minutos. Será que ninguém que está assistindo pode perguntar alguma coisa? Tem vários colegas aqui. Claro, claro. Eu gostaria, então, de falar alguma coisa. Primeiro, parabéns a todos. Eu achei todas as palestras maravilhosas e eu gostaria só de colocar essa questão das políticas públicas, como a gente precisa de renovação nesses modelos de política pública e como isso está nessa situação de uma responsabilidade como o James colocou, que ela permeia todas as esferas e o que chama atenção é como a gente conseguiu chegar numa falta total de respeito à natureza que chegou nesse caos mesmo urbano e eu acho que essas imagens todas que vocês trouxeram deixam tudo isso muito claro e muito preocupante, mas ao mesmo tempo existem métodos, então, isso eu acho muito interessante, não é uma pergunta, mas assim, a gente vê que existem já muitos estudos que estão mobilizados a isso, né? Obrigado, Teba, obrigado. Professor Luiz Guilherme abriu a câmera, quer falar? Não? É um prazer eu ver a noite, professor. Não, só queria cumprimentar mesmo, acho que as apresentações foram muito instigantes e colocam questões muito pertinentes nessa crise que não é só uma crise ambiental, social. James, você fez uma lista de questões, né? E aí, vendo a lista de questões social, econômica, ecológica e etc., eu fiquei pensando, a gente está vivendo uma crise civilizacional, né? É uma crise de civilização. Fiquei pensando isso. Mas eu queria agradecer e dar os parabéns a todos. Um abraço. Obrigado, obrigado, prazer em vê-lo, professor. Bom, acho que a gente tem que concluir, Porque a gente já teve um chãozinho de orelha aqui que a gente tem que acabar. Mas eu queria muito agradecer a todos os participantes, todas as apresentações foram muito boas. Vamos ver se a gente faz tantas outras no futuro, agradecer o público também pela presença. Enfim, alguém quer falar alguma coisa pra gente encerrar? Fazer propaganda na nossa sessão, que vai ser dia quinta-feira, às nove, a sessão L23, a SL23. Já está eu, Almir, Luiz Guilherme, o James vem debater também, que é a continuidade das nossas preocupações. Está ótimo, estaremos lá. Estaremos lá. Tá bom. Obrigado pela organização, pela oportunidade de... Temos, obrigada mesmo. Imagina, obrigado a vocês. Agradecer a todos também. Junto, mas distante, né? É, pois é, pois é. Vamos ver se na próxima a gente se encontra, né? Quem sabe na próxima já vê, né? Tá? Então, tá bom, gente. Obrigado, saúde pra todos. Saúde, cuidem-se, prazer estar com vocês. Saúde, prazer. Parabéns, James, parabéns, todo mundo, parabéns. Amém.